Olá! Na edição desta segunda-feira do TV Esportes, você vai conferir Daniel Carnin conquista a medalha de bronze no Mundial de Judô do Azerbaijão. Na madrugada desta terça-feira, Mayra Aguiar vai em busca do tricampeonato. Antes da estreia no NBB, Caxias do Sul Basquete comemora o título no Sul Brasileiro de Clubes. E ainda uma entrevista sobre o Teutofite, que foi disputado em Teutônia neste final de semana. Muito bem, estamos começando mais um TV Esportes nesta segunda-feira e a gente vai abrir o programa com o Caxias do Sul Basquete, que conquistou o título do Sul Brasileiro Masculino de Clubes, disputado na cidade catarinense de Joaçaba. Em preparação para a estreia no Novo Basquete Brasil, o time da Serra levantou a taça ao vencer a última partida do quadrangular da competição. E o triunfo foi justamente contra a União Corinthians de Santa Cruz do Sul. Depois de bater o Joaçaba e perder para o Pato do Paraná, só a vitória no Clássico Gaúcho interessava. E ainda precisava ser por mais de sete pontos para superar os paranaenses no saldo de cestas. Parecia uma tarefa impossível. O jogo foi parelho até o último quarto. Nos instantes finais, Caxias vencia por 71 a 65. Após tentativas frustradas do Corinthians em cestas de três, Diego e Stefano converteram suas tentativas garantindo a vitória por 75 a 67. E o título para os Caxienses. Os times gaúchos voltam a se encontrar na estreia da Liga Nacional, dia 21 de outubro, no Ginásio do SESI, em Caxias do Sul. E Daniel Carnin conquistou a medalha de bronze no Campeonato Mundial de Judô, assim como a Rafaela Silva, que conquistou o bicampeonato. O sábado começou com a medalha de ouro de Rafaela, um exemplo de superação. Ela só voltou a competir no fim de 2021 após ter ficado dois anos suspensa por conta de um caso de doping. Na final no Mundial de Tashkent, no Azerbaijão, ela enfrentou a japonesa Haruka Funakubo. Depois de uma luta tensa e que teve de se livrar de uma imobilização, Rafaela conseguiu um belo azare, a 30 segundos do fim da luta, e festejou o bicampeonato. Fala, galera do Rio Grande do Sul, da Sojipa. Acabei de conquistar a medalha de bronze no Mundial. Eu estou muito feliz, torto pela gente. Sojipa faz um clube de campeões, aí vai mais uma medalha mundial para a coleção. Logo depois, quem entrou no tatame para disputar medalha foi o sojipano Daniel Carnin. Lutando agora na categoria até 73 quilos, Carnin aplicou um ipon sobre Manuel Lombardo, da Itália. Foi a 12ª medalha da Sojipa na história dos Mundiais de Judô. Na madrugada desta terça-feira, será a vez da bicampeã do mundo, Mayra Aguiar, uma das favoritas na categoria até 78 quilos, lutar por um lugar no pódio. Muito bem. Agora aqui no TV Esportes, a gente recebe Douglas Rodrigues, um dos organizadores do Teutofite, que foi disputado neste final de semana em Teutônia. Bom dia, Douglas. Obrigado pela gentileza de nos atender aqui no TV Esportes. E, sem dúvida, um movimento muito grande em Teutônia e que movimentou muito este final de semana o Teutofite. Bom dia, obrigado pelo convite. Um ter que agradecer sou eu. Com certeza, foi bastante movimentação, a gente teve bastante público e atingiu várias cidades aqui da capital e do nosso interior também. Muito bem. Bom, quantas lutas no total? Atletas? Vamos falar em números, de movimentação de atletas. Não sei se é por equipes. Explica um pouquinho justamente sobre também a organização do evento que movimentou o Teutônia, o Teutofite. Foram 20 lutas, né? Então, são um total de 40 atletas. Academias diversificadas aí. Teve de Garibaldi, teve Porto Alegre, teve academias aí do Rio Grande do Sul quase inteiro, né? Então, 20 lutas, 40 atletas. A organização foi bem puxada pra gente, né? Porque é um evento bem grande. A expectativa de gente, de pessoas que a gente tinha aí era de 1.500 a 1.600 pessoas, que é o que dá sempre no evento. E a gente conseguiu bater essa meta aí. Maravilha. Bom, o que dá pra destacar justamente nessa questão? São atletas de várias modalidades, vamos dizer assim, pesos. Como é que foi dividido ali o Teutofite? Foram, na verdade, duas, três modalidades, né? O Jiu-Jitsu, então, que engloba o compano e o sem-pano, né? O Muay Thai, o K1, né? E o MMA. E foram diversos pesos, né? Então, desde o peso pena até o peso pesado, né? Teve bastante variação aí nas lutas. Muito bem. A gente está agora, nesse momento, visualizando aí algumas imagens do Teutofite agora. Bom, a questão, justamente, Teutônia, né? Como é que aconteceu? Essa é a quinta edição. Conta um pouquinho da história, né? Do Teutofite. Por que Teutônia, justamente, que é justamente a cidade natal de um dos organizadores, que é o Dirley, né? Mas, e até mesmo a questão da movimentação desse tipo de modalidade, desse tipo de luta em Teutônia e região. Qual a razão, um pouquinho da história, justamente, do Teutofite para a gente? O Teutofite começou em 2016, né? Começou, na verdade, com o Dirley. O Dirley não é só o organizador, ele é o dono do evento, né? Então, ele viu a necessidade de aqui no Vale fazer um evento grande, de grande porte, né? Que é um evento de lutas, que tem 1.600 pessoas, já é considerado um evento bem grande, né? E aqui, Teutônia, o pessoal, tanto da prefeitura, quanto o pessoal da academia, enfim, o pessoal acabou abraçando esse evento, né? Tanto que a gente já está na quinta edição e pensando em fazer a sexta, mas ainda a gente não tem uma data confirmada, né? Mas que vai ter a sexta edição, vai ter. Muito bem. Bom, tu falaste, né, sobre justamente a questão da necessidade da região ter, né, eventos desse porte. Bom, por que vocês imaginam, existe uma movimentação muito grande, justamente, dessa modalidade nas academias e até mesmo aqui no Rio Grande do Sul? Como é que tu avalia justamente isso, a região e também até mesmo o Rio Grande do Sul, né? Do interesse do público, de modo geral, e até mesmo de atletas se interessando por eventos como esse, Teutofite? É, a arte marcial está crescendo bastante, né? A gente sempre fala que aqui o nosso forte do público brasileiro é o futebol, né? Mas a arte marcial vem crescendo e vem crescendo bastante. A necessidade de ter um evento dessa proporção no interior, né? É para justamente divulgar os atletas que são no interior, que não conseguem acessar a grande capital, né? A gente tem grandes eventos em Porto Alegre, né, que é maior e tal, mas a gente viu mais a necessidade do pessoal aqui do interior também poder aparecer. E o Teutofite, ele deu esse suporte, né, para os atletas, para poderem aparecer. E tanto que a maioria das lutas, claro, o card principal são todos profissionais, né? Mas a grande maioria, pessoal aqui da academia, são atletas que estão começando ainda, que vão poder abrir a porta, né, para conseguir essa caminhada. Legal. E vocês dão muita, vamos dizer assim, prioridade para atletas do interior também, propriamente, do Teutofite? Justamente nos cards iniciais, tu disseste, né? Primeiramente, não no card principal, mas nos cards iniciais? É. No card principal também teve muitos atletas nossos aqui da nossa academia, né? Mas a gente prioriza bastante também os atletas que estão começando, né, para justamente abrir as portas. Legal. Show de bola. Bom, e a quantidade, o público foi o quê? Foi em torno de mais de mil pessoas? Quantas pessoas prestigiaram aí o evento? Ah, a gente sempre tem uma projeção, assim, de no mínimo 1.200 pessoas, tá? Então, a gente teve uma projeção aí desse evento, foi, eu acho, um dos maiores. Essa quinta edição aí deve ter dado umas 1.600, 1.700 pessoas. A gente não conseguiu matabilizar ainda porque a gente está nessa correria ainda, né? Claro, claro, legal. Bom, tu disseste, né? Já tem a expectativa aí da sexta edição. Existe uma possibilidade do próprio Teutofite sair de Teutônia em algum momento e ir para outras cidades, ter mais de uma edição por ano? Existe, talvez, um projeto que está se sentindo? Vocês já tiveram conversas nesse... Até mesmo sair de Teutônia? Ontem mesmo a gente teve uma conversa, a gente estava na reunião ali, a gente estava conversando o que poderia melhorar, o que a gente poderia fazer para o próximo Teutofite já, né? Mas a gente está estudando a possibilidade, sim, do Teutofite sair de Teutônia e ter mais de uma edição, sim, por ano. Legal. Já está indo para a sexta edição aí, se organizando já. Essa é a sexta. Legal. Muito bem. Douglas, olha, obrigado pela gentileza com a gente aqui, um dos organizadores aí junto com o Rirley Brownstrup, né? Do CT Mão de Pedra. Isso. Obrigado aí pela gentileza, atenção com a gente aí, sucesso sempre, bons eventos aí. Um grande abraço. Obrigado. Obrigado aí para vocês também. Valeu. Bom, e no gauchão de futebol feminino, quarta rodada da segunda fase, teve goleada das meninas do Grêmio, empate das coloradas na Serra Gaúcha. No principal jogo da jornada, a juventude internacional ficaram no 1x1 no campo da Frasli, em Caxias do Sul. As coloradas, após desperdiçarem várias oportunidades no primeiro tempo, abriram o placar aos 16 minutos da segunda etapa. Gol de mileninha de cabeça. Esmeraldas empataram aos 34 minutos. Bruna Lisandra chutou de longe e encobriu a goleira Gabi Barbieri. O time Alve Rubro volta a campo na quarta-feira, pega o Elite em Juí em partida atrasada da segunda rodada. Já as gurias gremistas, após a igualdade no Grenal do meio da semana, voltaram a empilhar gols no Sertame Estadual. Dessa vez, foram sete no Flamengo de São Pedro e Miraguí. Com o triunfo, as tricolores garantiram uma vaga nas semifinais. E na disputa entre equipe, 100 pontos no hexagonal, deu Elite na visita ao Oriente. 2 a 1 foi o resultado. Faltando apenas uma rodada para o final do hexagonal, Grêmio e Juventude lideram com 10 pontos, com vantagem tricolor no desempate por saldo de gols. O Inter é terceiro, com 5 pontos. Logo a seguir estão Elite e Flamengo, ambos com 3 pontos. O Lanterninha Oriente continua sem pontuar. Hora da bola oval aqui no TV Esportes. Santa Maria Soldiers perde para o Timbal Rex, fica com o vice-campeonato da Conferência Sul do Brasileirão de Futebol Americano. O forte time catarinense atuando diante da sua torcida não deu chances ao heptacampeão gaúcho. No final dos quatro tempos, vitória tranquila do Timbal Rex por 48 a 0. Principal força do futebol americano gaúcho, o Santa Maria Soldiers adia, assim, o sonho de conquistar o inédito título da Conferência Sul. Em 2017 e 2018, soldados também foram derrotados na decisão da competição regional, na última delas também pelo Timbal Rex, clube que já tem dois títulos brasileiros no currículo. Concluída a participação no Campeonato Nacional, a equipe de Santa Maria agora vai virar as baterias para o Campeonato Estadual. no primeiro semestre do ano que vem, quando irá em busca do octacampeonato gaúcho e do sexto título seguido. E neste final de semana, aconteceu a primeira etapa do Circuito Sul Brasileiro de Bad Bird, na Praia Mole, em Florianópolis, Santa Catarina. O time gaúcho contou com 29 atletas divididos entre masculino e feminino nas categorias profissional, master e open. Na categoria profissional feminino, Joselane Amorim venceu com folga e levou o título para o Rio Grande do Sul com 2.100 pontos. Na master feminino, Rosana Saquete ficou em terceiro com 730 pontos e repetiu a colocação na open. Nessa categoria, Marjorie Vasques levou a segunda colocação. No naipe masculino, o melhor colocado foi Stefano Trisca, na master, quinta colocação com 610 pontos. O sul brasileiro terá ainda mais duas etapas, em novembro, no Paraná, e a etapa final no Rio Grande do Sul, em local ainda a ser definido. E agora a gente vai falar de tênis. Não deu para o gaúcho Rafael Matos na final da chave de duplas do ATP 500 de Tóquio, no Japão. Numa decisão com brasileiros dos dois lados da quadra, o título do importante torneio japonês ficou com o mineiro Marcelo Melo e o norte-americano Mackenzie McDonald. Eles bateram a dupla formada por Rafael Matos e o seu tradicional parceiro, o espanhol Davi Bega Hernandes. 2x7x1 foi o resultado, parciais de 6x4, 3x6 e 10x5 no Super Thai Break, após uma hora e 24 minutos. Apesar da derrota na final em Tóquio, o tenista gaúcho ganhou uma posição no ranking mundial de duplas. Agora, no 33º lugar, o Porto Alegrense iguala, sim, a melhor marca da carreira e permanece como o duplista número um do Brasil. Esta semana, Rafael Matos e Davi Bega Hernandes vão disputar o ATP 250 de Gijón, na Espanha. Competição indoor disputada em piso rápido. A dupla jogou seis finais em 2022, com quatro conquistas, a última delas no Sofia Open, no começo de outubro. A gente fica por aqui, voltamos amanhã, ao meio-dia. Até lá!